Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá, meu prazer, e a sua terra Beulá, casada, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas, delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada.